Estamos assinando o Lounge Caras, onde nós imaginamos o uso desse espaço ao final da tarde. Então, pensando nisso, nós trouxemos a paleta desses tons quentes, laranja, rosado, imaginando o pôr do sol, para convidar os artistas a sentarem e desfrutarem dessa atmosfera, dessa ambiência e poder ficar nesse ambiente descontraído, nesse clima leve, conversar um pouco, tomar um drink. A gente tem uma alegria participar dessa edição da Casa Caras. A Caras acompanha a vida de todo brasileiro e fazer parte desse momento, um ano emblemático, como 2021. Poder estar aqui participando do evento, apresentando o nosso trabalho, é uma satisfação muito grande. Uma alegria estar com vocês.